Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês quais os seis passos pra adquirir as virtudes e ter autoestima. Vou contar alguns segredos aqui pra vocês. Sempre que eu falo de autoestima, eu falo sobre a importância da conquista das virtudes. Da gente buscar, de fato, ser uma pessoa melhor. Porque a gente só estima aquilo que é estimável. O ser humano tende a estimar aquilo que é bom, que é belo, que é verdadeiro. E se a gente não busca as virtudes, se a gente não busca ser uma pessoa melhor, né? A gente, de fato, vai ficando com a autoestima baixa. Porque a gente olha pra dentro da gente e vê que não tem nada ali estimável, né? A gente não tá buscando coisas que são estimáveis. E as virtudes são coisas estimáveis, são coisas boas que a gente deve buscar pra nossa vida. Mas aí sempre surge aquela dúvida, né? Vocês sempre me perguntam. Ana, o que são as virtudes, né? Assim, concretamente? Me explica mais, assim, sabe? No meu dia a dia, como conquistar essas virtudes? Quais os primeiros passos, né? Eu quero buscar ter mais virtudes? Eu quero, através dessa busca pelas virtudes, ter mais autoestima. Mas como fazer isso? Então, aqui, eu separei seis coisas. Os seis primeiros passos, né? Seis coisas que você precisa saber pra, de fato, buscar as virtudes e ter autoestima, tá? Então, realmente, esse vídeo aqui é uma preciosidade. Se vocês gostam desses conteúdos, já cliquem aqui no gostei pra eu saber. Compartilhem esse vídeo com as amigas. Como eu falei, isso daqui é uma preciosidade. É ouro esse vídeo. Então, já aproveita e compartilha com as amigas. E esse é mais um episódio da nossa série autoestima. A série que a gente tanto ama, né? Que eu iniciei aqui no canal em 2020. E estamos aí firmes até hoje. Já temos aí vários e vários episódios. Então, hoje, nesse episódio, a gente vai falar mais especificamente sobre os primeiros passos pra adquirir as virtudes. Se você caiu aqui agora de paraquedas, não sabe do que eu tô falando, não sabe o que é a série autoestima, eu te convido a maratonar depois, tá? Eu vou deixar o link da playlist da série completa aqui na descrição, né? Aí pra vocês. Eu já recebi, assim, inúmeros, incontáveis depoimentos. Toda vez que eu leio, eu fico emocionada de pessoas que realmente foram mudando a sua vida, né? Colocando os ensinamentos, os episódios da série em prática. Então, realmente, é muito ouro entregue aqui pra vocês, né? Então, vamos lá começar, de fato, né? A trilhar esses seis passos aqui. Primeiro passo, boas estruturas. Como assim, Ana? As virtudes, elas podem ser comparadas a materiais de construção. É como se, assim, né? Quando a gente vai construir uma casa, por exemplo, estamos aqui de casa nova, né? A gente vai construir uma casa. Se a gente usar bons materiais, essa construção, ela vai durar. Ela vai, de fato, ser uma construção forte. Se a gente usa os materiais de péssima qualidade, ou materiais que não são adequados praquilo que a gente tá fazendo, a construção não vai funcionar, né? Pode ser que ela dure pouco, ou que ela, de fato, desmorone, enfim. Então, se a gente for comparar as virtudes aos materiais de construção, elas são como se fossem as estacas, sabe? As virtudes são como se fossem as estacas, que são usadas em fundações profundas de grandes edifícios. Então, lembrem-se disso. As estacas, né? As virtudes são como estacas que se usam ali na fundação, na base da construção de grandes edifícios. Então, sobre elas, a construção vai ter uma base segura, onde vai se erguer ali todo o prédio, né? Enfim. Vai garantir a solidez dessa construção. Então, de fato, a gente pode comparar as virtudes a essas estacas. E as virtudes que eu tô falando aqui são as virtudes humanas, que também são conhecidas como virtudes morais. Eu não vou entrar, assim, tão a fundo, tão, né, adentro desse assunto sobre as virtudes. É que, de fato, eu vou passar pra vocês os seis primeiros passos básicos, né? Mas se você quiser saber tudo sobre as virtudes, a conquista das virtudes, as virtudes humanas, o que não é virtude, o que é, enfim. Eu fiz uma aula lá pro Clube da Autoestima, que é a minha assinatura pra mulheres que desejam crescer, amadurecer, se tornarem, de fato, a sua melhor versão. Lá eu fiz uma aula completona sobre isso. Se você quiser saber mais, se aprofundar mais, quiser ver o material de apoio, enfim, ter esse espaço aí todo pensado pro seu crescimento, pro seu amadurecimento, eu te espero no Clube, tá? A lista de espera vai estar aqui na descrição. Mas, enfim, então aqui eu vou tentar dar esses seis primeiros passos básicos, tá? Não tem como se aprofundar totalmente no assunto aqui em um vídeo só. Então, essas são as virtudes humanas que toda e qualquer pessoa pode adquirir. Toda pessoa é chamada a adquirir essas virtudes. Ai, Ana, eu tenho dificuldade, a minha vida é assim, a minha vida é essa... Não importa a sua circunstância, o que você esteja vivendo agora, você é chamada a viver as virtudes. Então, Platão, e na esteira dele, muitos filósofos, pagãos e cristãos também, definem as virtudes humanas ou virtudes morais em quatro, que são a prudência, a fortaleza, a temperança e a justiça. E, através dessas quatro, se ramificam todas as outras. Então, todas as outras virtudes, a paciência, a benevolência, o bom humor, a generosidade, a coragem, a gratidão, a compreensão, todas as outras virtudes vão se derivando dessas quatro. Então, esse é o primeiro passo, entender que as virtudes são essas boas estruturas que a gente coloca ali na nossa vida. O segundo passo são as características das virtudes humanas. Aqui são algumas coisas que você precisa saber das virtudes. Antes de mais nada, elas são humanas e não sobrenaturais. E o que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer pessoa, em qualquer cultura, qualquer idade, qualquer latitude, enfim, pode adquirir as virtudes humanas, que foi o que eu falei, né, agora há pouco. Então, essas virtudes humanas são como as estacas, mas existem as virtudes que são como se fossem os pilares. E quais são elas? Quais são esses pilares? São as virtudes teologais ou sobrenaturais. Aqui também não vou entrar muito a fundo nesse tema, né, porque não é o foco aqui do vídeo. Mas essas são as virtudes infundidas por Deus. Então, são três. A fé, a esperança e a caridade. Então, esse é um assunto de grande beleza, de grande profundidade, que eu poderia me adentrar aqui. Mas nesse vídeo, a gente vai focar nas virtudes humanas ou morais. O terceiro passo é entender que as virtudes são hábitos estáveis. As virtudes humanas, gente, elas são atitudes firmes. São disposições estáveis. São perfeições habituais da inteligência e da vontade. Ou seja, as virtudes humanas, elas não são tendências instintivas ou espontâneas, como os traços de personalidade, temperamento. Por exemplo, devido ao temperamento de uma pessoa, ela pode ser mais paciente. Ela pode ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, nada tira ela do sério. Só que talvez aquilo não é uma virtude em si. Porque talvez aquilo não exige dela nenhum esforço, nenhum... Sabe, às vezes aquilo ali é do temperamento dela. Claro que ela pode usar isso a seu favor. E é claro que essa pessoa pode também crescer na virtude da paciência e da mansidão. Mas a virtude de verdade é aquela que é adquirida com empenho, com esforço constante. É aquilo que eu sempre falo com vocês, né? É no momento do caos mesmo ali, do estresse, né? Por exemplo, eu tô com muita vontade de ficar estressada, de gritar, de, sabe, de estourar, de ser mal educada. Só que aí, diante dessa minha vontade, desse meu instinto, eu vou agir de forma diferente. Eu vou agir de forma virtuosa. Então, eu não vou agir de acordo com esse meu instinto. Eu vou escolher ser calma, ser paciente, ser dócil e responder de forma educada, de forma amável, enfim. Mas se eu tô ali num ambiente, ou se o meu próprio temperamento já me deixa mais tranquila, tipo, nada me estresse e tudo mais, e aquilo não requer nenhum esforço, aí não é virtude, né? Porque a virtude são hábitos estáveis, são disposições estáveis, que são adquiridas com empenho e esforço constante. Inclusive, já vai me contando aqui nos comentários se você já sabia disso, se você já tinha parado pra pensar por esse lado, se essas reflexões, se esses passos aqui estão te ajudando, tá? Vai me contando tudo aqui nos comentários. O quarto passo é entender que as virtudes não nascem feitas e embrulhadas. Da mesma forma, gente, que não nasce pronto tudo aquilo que tem valor, que requer um esforço de conquista, sabe? Por exemplo, se tornar um médico, se tornar uma engenheira, se crescer na internet, coisas assim que a gente quer alcançar, por exemplo, requer muito esforço da nossa parte, né? Então, as virtudes também são dessa forma. Elas não nascem feitas e embrulhadas, prontas, né? Aquelas pessoas que não lutam por ganhar virtudes, elas vão construindo esse edifício da vida sobre estacas de vidro barato e quebradiço. Então, são pessoas que vão se tornando frágeis e vulneráveis a qualquer impacto. Tudo isso daqui que eu tô falando pra vocês são reflexões que eu fui tirando também a partir do livro A Conquista das Virtudes, de Francisco Fausto. Eu sou apaixonada por esse livro, eu sempre uso ele como base, assim, né? Pra falar sobre as virtudes. Então, também vou deixar o link dele aqui na descrição pra quem quiser adquirir. E aí, no livro, né? O autor fala isso, que quem não luta por ganhar virtudes tá construindo a sua vida numa estaca ali de vidro, né? Uma coisa quebradiça, algo fraco, algo barato, que é frágil e vulnerável a qualquer impacto. E se a gente for parar pra pensar, muitas pessoas são assim. Talvez nós mesmas estamos agindo assim. Talvez diante de qualquer coisa, diante de qualquer impacto. A gente se quebra, a gente se fragiliza, a gente não consegue ser forte, a nossa autoestima fica baixa diante de qualquer coisa. Tudo nos atinge, tudo nos magoa, tudo nos machuca. Justamente por essa falta de virtudes, por essa falta de se deixar ser moldada, se deixar ser uma pessoa melhor. Porque, assim, a vida, ela tem muitos impactos, né? Se a gente não tiver as virtudes, se a gente não for forte, se a gente não tiver, de fato, com essas estacas firmes, a gente vai perecer, porque a vida tem muitos impactos, né? Se você parar pra pensar, hoje talvez você já passou por vários desafios, ou até mesmo ao longo da sua vida você já passou por várias coisas difíceis, vários desafios, tanto pequenininhos, coisas corriqueiras do dia a dia, quanto desafios maiores. E, assim, eu tenho certeza que você já conheceu, ou talvez você esteja sendo essa pessoa, né? Que no mundo do trabalho, talvez é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa tecnicamente bem preparada, que esbanja a categoria, né, como especialista, mas que fracassa, muitas vezes, no trabalho, porque é uma pessoa desleal, porque é arrogante, porque é indisciplinada, porque não tem ordem, é uma pessoa muito convencida, muito criadora de caso, enfim. Porque faltam as virtudes humanas. Então, de nada adianta você ter todo um preparo técnico, você, talvez, saber muitas coisas, se você não busca, de fato, ser uma pessoa melhor, se você não busca as virtudes humanas. Não tem nem como você edificar uma boa vida profissional, se você não tiver essas estacas firmes das virtudes. Você até pode conseguir, mas chega uma hora que as coisas, elas estremecem, né? Essas bases ali, elas vão, não vão ficando firmes. Também, né, como acontece em muitos casamentos, em muitos relacionamentos, quando as pessoas não têm essa maturidade, quando não têm essas estacas firmes, quando nenhum dos dois, ali no relacionamento, não busca as virtudes. Na verdade, quando um busca as virtudes, já se torna mais fácil o relacionamento. Porque um vai compreendendo o outro, né? Aquele que tá buscando vai compreendendo o outro, e vai influenciando e incentivando o outro a crescer, a ser melhor também. Então, nos relacionamentos, na nossa vida profissional, são essenciais as virtudes. E assim, isso tem tanta ligação com a autoestima, né? Eu falo, um dos três pilares da autoestima é a busca pelas virtudes. São três, né? Um desses é a busca pelas virtudes. Lá no Clube da Autoestima também tem uma aula em que eu falo sobre esses três pilares. Inclusive, esses três pilares são como se fossem o meu método, né? Foi uma coisa que eu olhei e falei, não, realmente são esses três pilares, né? Ao longo das minhas experiências pessoais, dos meus estudos, daquilo que eu fui vendo, né? Eu vi que a autoestima, ela passa por três pilares. E um deles é, são as virtudes. A busca pelas virtudes, a conquista das virtudes. Vendo tudo isso aqui, né? Que eu tô falando pra vocês nesse vídeo e o que eu vou continuar falando, a gente vê o quanto tem a ver com a questão da autoestima. Por quê? Essa questão das virtudes impacta nos relacionamentos. E se um relacionamento não vai bem, nossa autoestima fica baixa. Se a gente é uma pessoa muito frágil, muito fraca, a nossa autoestima vai ficando baixa. Então assim, fica tudo interligado. E o quinto passo é entender que as virtudes regulam os nossos atos. Como assim, Ana? As virtudes, elas regulam os nossos atos ordenando as nossas paixões e guiando-nos, segundo, a razão e a fé. A gente pode perceber que muitas pessoas, muitas vidas, assim, né? Tem condutas, às vezes, tão desreguladas, tão desordenadas, sem ordem, nem sentido, que as pessoas que se tornam pessoas improvisadas, né? A vida parece que é sempre um improviso, sempre uma confusão. E a vida se torna também pouco racional, né? Pra essas pessoas. Parece como se fosse um carro que perdeu o volante e os freios e vai se atirando rua abaixo. Infelizmente, muitas vidas são assim, né? E talvez a sua vida esteja mais ou menos nessa situação. Mas, Ana, como assim, né? Condutas desreguladas, né? Explica um pouco mais. As virtudes, como a gente já viu, são elementos da construção de uma vida moralmente boa. Por isso que elas também são chamadas de virtudes morais, né? Se vocês forem pesquisar aí dentro da filosofia, da psicologia, o assunto das virtudes, vocês vão, né, também talvez encontrar por virtudes humanas ou por virtudes morais. E o que é a moral, né? A palavra moral procede da palavra latina Mores, que significa costumes, comportamentos habituais. Portanto, a moral avalia os bons e os maus comportamentos. E por outro lado, a palavra virtude vem do latim Virtus, que significa força, potência. Então, somente as virtudes têm essa força, o poder, né? Essa capacidade de ordenar e governar a nossa conduta sem desvios em desastres, né? Então, as virtudes, elas vão ordenando a nossa vida, vão nos trazendo mais liberdade, ao contrário do que muita gente pensa, né? A busca pelas virtudes é uma busca livre, é uma busca que nos traz liberdade. Por quê? Se nós estamos como um carro desgovernado, que não tem freio, que não tem direção, a gente não tá sendo livre, porque esse carro, ele tá indo ladeira abaixo. Mas se em contrapartida a gente sabe frear, a gente sabe acelerar, a gente sabe escolher as direções certas, aí sim a gente tá sendo livre. Então, livre não é aquela pessoa que faz tudo o que quer, no sentido de que corresponde a todos os seus instintos, a todos os seus prazeres. Uma pessoa, sim, ela não é livre, porque ela não consegue escolher. Ela tá simplesmente agindo o tempo todo conforme aquele seu impulso. Quando ela quer sair daquilo, muitas vezes ela não consegue. Já a virtude, ela é uma liberdade, porque diante de várias escolhas ali, eu escolho aquilo que é bom. A liberdade é isso, a liberdade não é escolher tudo, escolher qualquer coisa, mas é escolher aquilo que é bom. Porque só aquilo que é bom, que é verdadeiro, que nos liberta. Aquilo que não é bom, não nos liberta, só nos aprisiona, nos deixa cada vez mais reféns daquilo. Então, esse é um passo essencial, entender que as virtudes regulam os nossos atos. Não regular no sentido de nos prender, muito pelo contrário, mas de nos dar essa liberdade de escolher a melhor coisa em cada uma das nossas decisões, em cada uma das nossas atitudes. Isso, sim, é ser uma pessoa livre. E o passo número 6. As virtudes propiciam domínio e alegria. Existem muitas coisas boas que a gente deseja fazer e não consegue. E isso nos traz uma certa tristeza, não é? Para aí pra pensar, imagino que com certeza você já sentiu isso. Porque muitas vezes escapou do nosso domínio e aquilo nos frustra, né? Se torna ali uma frustração. Então, vamos ver alguns exemplos, né? Tem, talvez, uma pessoa ali, né? Um fulano que às vezes é muito inteligente e deseja muito passar numa prova, num concurso. É, mas ele fracassa sempre, né? Sempre bomba atrás de bomba. Por que será que isso acontece? Pode ser que essa pessoa tenha limitações intelectuais ou problemas psíquicos. Óbvio que a gente não vai excluir essa possibilidade, né? Isso daqui é um caso à parte. Mas não se tratando disso, pode ser que essa pessoa tenha, talvez, uma falta de constância. Uma falta de ordem. Uma falta de renúncia temporária a certos lazeres. Talvez falta pra essa pessoa um certo espírito de sacrifício. Enfim. Então, talvez faltam algumas virtudes humanas. Então, às vezes, só aquele empenho ali do estudo, né? Da vida intelectual. Talvez só isso não basta. Talvez falta esse empenho também da busca pelas virtudes, desse espírito de sacrifício, dessa constância, dessa ordem ali nas coisas, né? Talvez isso seria algo que ajudaria essa pessoa a não fracassar. A conseguir colocar aquilo de bom que ela gostaria, né? Em prática e não consegue. Então, as virtudes nos ajudam nisso. A fazer coisas boas que a gente gostaria de fazer e que muitas vezes escapam do nosso domínio. Então, as virtudes nos proporcionam esse domínio de conseguir colocar em prática aquelas coisas boas. Enfim. Outro exemplo, né? Por que será que fulana queria muito se manter calma, né? Não gritar com os filhos o tempo todo, não encher o saco do marido e tal? Por que será que ela não consegue? Porque talvez ela não se esforçou como ela deveria, como ela poderia pra ganhar as virtudes necessárias. A paciência, o controle da língua, aquela firmeza serena, a tolerância, a compreensão. Então, gente, quem não luta por conquistar as virtudes vai ter que se contentar com uma improvisação, com uma simples boa vontade, com os impulsos ali do momento. E tudo isso não vai se passar de palha arrastada pelos ventos do desejo. O autor da Conquista das Virtudes fala isso, né? De que a gente vai se tornando uma palha arrastada, né? Por esses ventos do desejo, do prazer, do capricho, do egoísmo e das circunstâncias, né? Então, a gente vai deixando a vida levar. E quando a gente deixa a vida levar, a gente vai sendo dominada, amarrada, e a gente nunca alcança a alegria que a gente almeja. Por isso que as virtudes, elas nos propiciam esse domínio, essa alegria e essa liberdade. Então, algumas frases aqui pra vocês guardarem no coração, né? Pra gente encerrar. A pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. As virtudes humanas forjam o caráter, a personalidade de quem é livre e senhor de si mesmo. Então, aqui, deu pra vocês perceberem a importância das virtudes, a urgência que a gente tem de descobrir e adquirir aquelas que mais nos faltam? E aí, se você quer saber mais sobre isso, né? No que consiste, na prática, a luta por adquirir essas virtudes, o que não são virtudes, o que são virtudes falsas, como trilhar esse caminho, aí eu te espero lá no clube da autoestima, tá? Como eu falei, a gente tá no momento com as vagas fechadas, mas você pode se inscrever na lista de espera. Enquanto isso, se você já tá com aquela sensação de tipo assim, nossa, Ana, eu preciso aprender mais, eu preciso, sabe, eu preciso me aprofundar, eu preciso começar a trilhar esse caminho, mas como fazer? A gente tem o combo caminho da autoestima. Ele é um produto super acessível, é um produto, assim, como se fosse uma porta de entrada, né? Esse primeiro passo aí pra quem quer uma autoestima sólida, verdadeira. Vocês repararam, né, aqui por esse vídeo? Eu não falo de autoestima pra jogar confete em vocês, né, mas pra de fato mudar a vida. É aquilo que muda, sim, a vida, né? Que de fato traz uma autoestima sólida, uma autoestima verdadeira. Se você quer essa transformação de dentro pra fora, pra já, a gente tem disponível o combo caminho da autoestima, que é super acessível, você consegue dividir, sai baratinho, gente. O que você vai investir nele e chega uma hora que a gente precisa investir na gente, né? Através desse vídeo deu pra ver o quanto é urgente a busca pelas virtudes. Eu quero que vocês me contem aqui nos comentários a experiência de vocês em relação a isso. Se vocês veem que vocês precisam melhorar em certos pontos, se vocês se identificaram com alguns exemplos que eu fui dando aqui, se vocês já conseguiram melhorar em alguma coisa ou outra, se algum vídeo aqui da série te ajudou, se você é aluna do clube, do combo, do caminho da autoestima, vão me contando tudo aqui nos comentários, porque esse feedback de vocês me impulsiona a criar cada vez mais e nos dar também sugestões e ideias de vídeos, de aulas, enfim. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!